É bem provável que você já deve ter visto esse anúncio antes de nossos tutoriais E tem tudo a ver com essa dica de hoje que você vai aprender Essa loja que você está vendo é a Godoffer Ela vende licenças de softwares como Windows, Antivírus, Pacote Office e muito mais E olha só, como eu disse para você, tem tudo a ver com o nosso vídeo Observe o seguinte aqui Estou utilizando a última versão do Windows 11 24 H2 No entanto, a versão em edição do Windows é a versão Home Single Language Que é uma versão bastante simples do sistema Inclusive não tem até o editor de política de grupo e outras funções Só que se você tiver uma licença da versão Pro Basta você vir em configurações do seu computador Aqui no caso, sistema Depois aqui, está vendo? Sistema E aqui nessa opção de ativação Observe que aparece aqui para mim Ativo, licença, digital, versão Home Single Language No entanto, aparece também para mim aqui Essa opção, atualize a sua edição do Windows E é aí que aparece no caso Essa propaganda que tem tudo a ver com esse vídeo aqui Porque se você adquirir uma licença da versão Pro Basta você clicar aqui Digitar a chave Com a internet habilitada, clicar em avançar E pronto, você muda para a versão Pro sem precisar formatar O vídeo acabaria aqui Beleza? No entanto, muita gente quer fazer atualização para essa edição No caso, a versão Pro do Windows E tem um detalhe muito importante que vai sair em breve aqui no canal Onde eu iria explicar para você Como você pode descobrir Quantas licenças você tem vinculada ao seu e-mail Olha só que sensacional Não perca, cara Esse vídeo aqui Por isso, verifica a sua inscrição e ativa o sininho É importante Porque se você migrar para a versão Pro, por exemplo Talvez você, sem saber Tenha uma licença vinculada ao seu e-mail Entendeu? Então, eu vou apenas ensinar você a migrar para a versão Pro Agora, se o seu sistema vai se manter com a licença digital Isso eu não posso garantir O que a gente vai fazer aqui é totalmente legal Show? Mas, como eu disse para você Não custa nada você vir aqui em conta E adicionar uma conta Microsoft Talvez dê certo para você Beleza? Acho que estamos, então, em entendidos com respeito a esse detalhe No entanto, vai estar para você No primeiro comentário fixado o link da ação desse PC Olha o quão top ele é Vem com 16GB de RAM com LEDs nas memórias Watercooler ou altercooler Com a configuração muito top Onde você pode ver a temperatura através do gabinete Uma RTX 4060 Placa main game Fonte 650W real Entendeu? Tudo show e esse lindo gabinete Ou ele, ou 6K na sua conta Quer melhor do que isso? Então tá, eu vou trazer para você aqui então Essa outra oferta da parceria com a Kaspersky Ou seja, Kabum e Kaspersky São 12 mil reais em vale compras Você comprando qualquer antivírus da Kaspersky Qualquer antivírus, tá? No caso aqui você vai ter 50% de desconto com o nosso link Entrou aqui nesse link, você pode escolher o produto E você vai ter 50% de desconto Aí você utiliza o cupom Sairomaiúsculo E pronto, você vai ter mais desconto ainda Além dos 50% Comprou, você vai receber no seu e-mail Um número para poder participar São 12 mil reais em vale compras Pois bem Então, se você quer apenas migrar para a versão do Windows 11 Pro Ou outra edição que não seja Home Ou Home Single Language Você vai fazer o seguinte Você vai acessar o primeiro comentário fixado Vai encontrar essa ferramenta aqui Detalhe muito importante É diretamente do repositório do GitHub Tá? Não é o Daniel, algo do tipo não E outra coisa Ele não substitui a K do Windows de forma nenhuma Apenas migra Que fique bem claro Você inclusive pode ver toda a documentação No repositório do GitHub Tá bom? Então você vai simplesmente clicar no botãozinho aqui verde Observe aqui então Vou acessar o repositório do GitHub Aqui tem todos os detalhes Inclusive a própria documentação da Microsoft Explicando sobre isso É importante você ver toda essa questão Aí você vai clicar então aqui em Lateste Eu falo Lateste mesmo Aí tem aqui Switch.bat Você clica e faça o download Então desse pequeno script aqui Então o que você vai fazer logo em seguida? Você vai então pegar o script Executar ele como administrador Beleza Observe que ele listou pra mim aqui Como se eu estivesse no 10 Mas isso aqui é normal Inclusive como eu disse pra você A versão que eu estou utilizando É a versão Home Single Language Nesse caso eu vou selecionar a opção número 1 E vou pressionar Enter Olha só que sensacional 1, pressionei Enter Show de bola Agora o meu Windows vai simplesmente Atualizar pra edição Pro Repito novamente Você pode ler a documentação No repositório do GitHub Eu vou deixar na descrição do vídeo pra você Onde esse script aqui apenas faz a migração Ou seja, ele atualiza a edição do Windows Não tem nada a ver com licença ou algo do tipo Por favor Daí agora é só você aguardar Ele vai reiniciar o seu PC Entendeu? E já vai voltar com a versão Nesse caso Pro Mas nada substituir Vai voltar com a edição Pro É bem rápido E lembre-se Isso aqui não substitui a licença digital Aí você faz o que? Você quando finalizar Esse procedimento Você acessa as configurações da máquina E utiliza ou tenta logar com a sua conta Microsoft É o mais importante Vai sair o vídeo aqui no canal Mostrando pra você Ou seja, ensinando você a verificar Quantas licenças Você tem vinculada ao seu e-mail Microsoft Porque nesse caso aqui Seria bem útil Você ter ou saber dessa informação Entendeu? Essa informação é muito importante Saber quantas licenças você tem vinculada ao seu e-mail Isso porque você pode agora saber Ou no caso Você ter até uma máquina aí E você ter no seu e-mail Outras licenças Então você pode utilizar o seu e-mail Para, por exemplo Comprar um notebook Você pode colocar a versão Pro lá Tranquilamente E fazer login com o seu e-mail Que vai se autoativar com uma licença digital Isso aqui é interessantíssimo Breve aqui no canal Vai ter esse vídeo completo Para vocês que nos acompanham Como esse computador meu aqui Ele tem, no caso Tanto a versão Home e Single Language Ativação digital Quanto também a versão Pro Observe aqui que de forma simplificada Quando eu vim aqui em configurações do meu computador Que já mudou no caso para a versão Pro Observe aqui Versão Pro Foi rápido, né? Beleza Observe aqui então Em sistema Aqui na opção de ativação Que está com a licença digital Porque a minha máquina Já tinha uma licença digital Da versão Pro Então tanto faz eu colocar A versão Home e Single Language Vai estar com a licença digital Quanto a versão Pro Que vai estar com a licença digital Tanto do 10 Quanto do 11 Essa informação é interessante Mas se você não apareceu aqui Licença digital É porque não deu certo Aí você faz o que? Você vem e entra com uma conta Microsoft E de forma alguma Eu estou dizendo Ah, faça isso Eu estou explicando Todos os pormenores Beleza? Até nosso próximo vídeo Meu nobre Grupo CYRO Digital